Olá pessoal do canal Prosperidade Digital. Neste vídeo eu irei te ensinar como criar uma conta no Gmail, que pode até parecer algo banal, mas é algo muito importante que você tenha uma conta no Gmail, e o número de internautas vem crescendo e muita gente não sabe. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é ir no Google, o maior buscador do mundo, e ou você clica aqui no buscador Google, a palavra Google, em inglês, né, a conta, a conta já vai aparecer, ou você vem aqui em Gmail, vai abrir aqui essa página de login e você vai em criar uma conta. Aí você clica, como eu já adiantei aqui, né, eu já coloquei os meus dados aqui nessa parte. Então vai abrir esse cadastro aqui, então você coloca o seu nome, sobrenome, um e-mail, né, seu, que você vai criar aí a outra codica, né, coloca tudo anotado num papel pra você não esquecer. E a senha você vai nesse site aqui, www.geradordesenha.com.br Aí você marca numeral, minúsculo e maiúsculo, pra gerar uma senha bem forte mesmo. Coloca a sua senha, sua data de nascimento, seu sexo, e aqui é uma parte muito importante, né, é você colocar um celular seu e uma outra conta de e-mail, né, Eu não sei se você assistiu, eu fiz um outro vídeo ensinando você criar um e-mail personalizado no web e-mail, né, gratuitamente, né. Então, se você não tem nenhuma conta de e-mail, assista esse vídeo e você irá aprender. Então aqui eu já coloquei tudo, né, aqui eu coloquei os dados pra caso tiver que recuperar a conta, né, e se provei que eu não sou uma máquina, né, Se você não conseguir assistir, é só você clicar aqui em obter, obter um novo desafio, você concorda com os termos do Google e aperta em próxima, tá. Aí se der algum erro, aí você vai ter que voltar aqui nessa tela e ver, né, Normalmente também fica, quando fica a borda vermelha, que tá alguma coisa errada, Ou o endereço não tá disponível, ou a senha que não tá legal, tá muito fraca, né, Ou o celular que também é, de repente, não sei, digitou alguma coisa errada, Então vamos lá ver o que que vai dar aqui, né. Pronto, aí vai aparecer essa página aqui de verificar a sua conta. Eu criei uma outra conta pra mim, é, criar uma conta no Google AdSense exclusiva, né, Indicada por um amigo, né, e não deu esse problema aqui, Eu botei, usei esse mesmo número de celular, só que eu usei uma outra conta minha de Gmail, né, Como eu coloquei uma conta diferente, apareceu essa página que escolhe confirmação. Então é só você pegar, ó, e escolher aqui, é, mensagem de texto, SMS, ou chamava de voz. Eu vou, aí você escolhe mensagem de texto, SMS, né. Então, o Google, vamos lá, enviar. Pronto, ele vai enviar pro meu celular, eu vou aguardar aqui, ver se chega a mensagem. Opa, chegou aqui a mensagem do Google aqui no meu celular. Vou ver. Pronto, ó, chegou, tá aqui, ó, o seu código de verificação no Google é, pronto, Aí você vai pegar esse código e vai digitar aqui. 75 Vamos lá, pronto, já criei a conta. Aí vai cair nessa conta aqui, nessa página aqui, né, Crie seu perfil público no Google+, tá, o Google+, é uma rede social do Google, né, Então, quando você cria uma conta, aliás, é tudo unificado, né, Então, hoje, quando você cria uma conta no Google, você tem direito a usar vários serviços do próprio Google. Então, você tem o Google+, você tem o YouTube, né, você tem o Blogger, né, Então, com essa conta aqui, você já tem acesso a todos esses serviços, né. No caso aqui, eu vou botar não, é obrigado, eu vou pular, né, Mas depois, lá dentro da tua conta do Gmail, você pode, é, entrar na sua conta do Google+, né, Então, não, obrigado. Pronto, bem-vindo, John, seu nome dele é Gmail é tal. Pronto, já entrou no meu e-mail, opa. Bom, eu não vou ler isso aqui não, pra não tomar muito tempo. Vou pular, mas já tá aqui, ó, pronto, ó, já tá aqui a conta, pronta pra usar. Tá, e aí, como eu falei, você vem aqui nesse, nesse monte de, de quadradinhos, né, Você clica aqui, ó, pronto, você já tem todos os serviços do Google+, né, É, YouTube, é, Live, o Google Live, né, pra você subir arquivo, agenda, tradutor, Blogger, e outros também. Pronto, aí depois você lê isso daqui, né, Esses e-mails aqui que ele manda pra você. Bom, pessoal, é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês, né, É muito importante que você tenha uma conta no, no Google, né, Até se você quiser ganhar com o Google AdSense, né, Que é o programa do, 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 do Google, né, Que ele paga você, né, por cada clique, né, Que as pessoas dão, seja no seu canal no YouTube, ou no blog, Onde você colocar o anúncio, né, Então, é importante que você tenha aí uma conta, né, No Google, e um endereço de Gmail, né, Então, é isso aí, espero ter ajudado você aí, Até a próxima, se inscreva no canal, no comente, E até a próxima.